Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia Sempre vai ter alguém mais bonito que você, sempre vai ter alguém mais forte que você, sempre vai ter alguém mais jovem que você, sempre vai ter alguém mais rico que você, então você vai estar sempre frustrado. Conhecendo sua força, você não tem nem ideia a força que você tem dentro de você. É igual um iceberg, o iceberg está 10% fora da água e 90% dentro da água. Você olha na superfície e você vê só aquele pouquinho, é a mesma história. Só que a nossa força está a nível inconsciente. Você conhece a história da mulher que estava dirigindo numa estrada deserta do Texas e a picape dela quebrou e ela foi consertar a picape e ela colocou o macaco para trocar o pneu que tinha furado também, etc. Na hora que ela estava levantando e levantando a picape, o filhinho dela de 4 anos de idade saiu de dentro da cabine e entrou debaixo da picape. E o macaco empenou e o menino ficou preso debaixo da picape. E ela foi lá e levantou, com menos de 50 quilos a mulher, levantou a picape e o menino saiu. Agora eu me pergunto, de onde que ativa essa força? Do inconsciente. Diz que o Fernão Cortes, que conquistou o México, um dia ele estava passeando com os amigos dele a cavalo e eles foram atacados por uma tribo indígena. E eles começaram a matar o pessoal, os índios inclusive flecharam o cavalo, o cavalo morreu. E o Fernão Cortes saiu correndo e os índios atrás e ele pulou um desfiladeiro. Eles pegaram essa distância que o Fernão Cortes pulou, com toda aquela armadura dele, levaram para um campo de atletismo americano e dificilmente um atleta consegue pular aquela distância que o Fernão Cortes pulou com a armadura. Por que que ele pulou? Porque ele estava motivado. Ou ele pulava ou ele morria. De onde que ele tirou essa força? Ele tirou essa força do inconsciente. Então você tem que aprender a usar esse tipo de força. Você tem que acertar por dentro para depois acertar por fora. Você conhece a história do executivo que chega em casa com uma mala, com uma maleta cheia de trabalho para o dia seguinte? E ele tem um filhinho de seis anos de idade querendo brincar com ele. Ele diz, pai, vamos brincar, pai, vamos brincar. Ele diz, não, meu filho, não posso brincar, seu pai está ocupado. E o menino continua insistindo. O que que ele faz? Ele abre o jornal e ele vê o mapa do mundo. Aí ele tem uma ideia. Ele pega o mapa do mundo, corta tudo em pedacinhos, entrega para o menino e diz, seu filho, você monta isso aí, quando estiver prontinho o pai brinca com você. Pensando que o menino ia gastar pelo menos uma hora. Cinco minutos depois volta o menino. Pai, está pronto? Ele fala, não é possível. Ele chega lá, está tudo montadinho. Aí ele pergunta para o menino, como é que você conseguiu isso? Isso é muito simples, pai. O jornal que o senhor me deu, do outro lado, tinha o retrato de um homem. Eu coloquei o homem certo, quando eu virei, o mundo estava certo. Não é isso? Quando você está certo, o mundo está certo. Não tem nada errado com o mundo. O mundo, o universo, é um lugar paradoxal, potencialmente abundante, feito para todo mundo ganhar. Ah, se eu me mudasse dessa cidade, eu resolveria o meu problema. Sabe por que você não resolve o seu problema? Porque quando você muda, você leva você com você. Esse é o problema. Se você pudesse deixar você lá, seria diferente. Mas como você leva você com você, é o que acontece. Então, o que você tem que fazer na realidade, não é o que São Tomé dizia. São Tomé dizia o seguinte, eu tenho que ver para crer. O nosso trabalho aqui é exatamente o contrário. Você tem que crer para ver. Porque se você tiver que ver para crer, você vai estar sempre comendo poeira de alguém. As grandes descobertas, as grandes invenções do mundo ocorreram exatamente o contrário. Pessoas que acreditaram e manifestaram. Então, você tem que mudar esse paradigma. Você tem que fazer uma mudança no seu pensamento. Você tem que passar a acreditar, porque você só vai ver aquilo que você acredita. Então, para você mudar isso e passar a acreditar em coisas que você não acreditava antes, você tem que mudar o seu modo de pensar. Você tem que começar a excluir coisas da sua vida. E você tem que começar a incluir novas coisas. Porque se você não excluir, não tem lugar para incluir. Você imagina o seu guarda-roupa, por exemplo. Você quer comprar roupa nova? Você já tem um guarda-roupa cheio? O único jeito que você coloca a roupa nova é você tirar as roupas velhas. Na verdade, você conhece a história do... O sujeito que quer ser mestre e ele vai no mestre Zen e se apresenta como discípulo. Ele começa a conversar com o mestre Zen e o mestre pergunta se você quer chá. Ele começa a servir chá para ele. Ele coloca a xícara e o mestre Zen vai enchendo a xícara. Vai enchendo, vai enchendo e começa a transbordar. E o discípulo não aguenta. Seu mestre, será que o senhor não vê o que está tornando? Ele falou, exatamente. Será que você não está vendo que a sua mente já está cheia? Você já chegou aqui transbordando. Não existe lugar para o meu conhecimento. Então, o indivíduo às vezes anda com a mente transbordando de conhecimentos inúteis. O que você deve excluir? Você tem que mudar as crenças. Você tem que incorporar coisas novas. Você tem que concentrar nas suas qualidades e não nos seus pontos fracos. Você imagina um sujeito com 1,50m querendo jogar basquete. Não dá, né? Você imagina um sujeito com 2,20m querendo ser jockey. Não tem jeito. O cavalo nem sairia do lugar. Então, para você começar a mudar esse processo, para você entrar em contato com essa força dentro de você, você tem que começar a descobrir quais são os seus talentos. Quais são as suas qualidades. Quais são as cinco principais qualidades que você tem. Você já escreveu alguma vez? Porque é importante não é só você pensar, não. Descobriu-se recentemente, o que os antigos já sabiam, que se você escrever, codifica de uma forma muito mais forte no seu cérebro. Então, eu recomendo que você faça um exercício de casa, faça uma tarefa de escrever as suas dez qualidades. Você pode escrever qualidades que você já tem e gostaria de aumentar, ou qualidades que você não tem e gostaria de incorporar. Porque à medida que você faz isso, à medida que você entra em contato com essas suas qualidades, o que vai acontecer é que você vai conhecer cada vez mais essa força que existe dentro de você. E o segredo não é você se comparar com os outros, é você se comparar com você mesmo e acompanhar a sua evolução. Porque se você começa a se comparar com os outros, sempre vai ter alguém mais bonito que você, sempre vai ter alguém mais forte que você, sempre vai ter alguém mais jovem que você, sempre vai ter alguém mais rico que você. Então, você vai estar sempre frustrado. Agora, se você compara você com você mesmo e acompanha a sua evolução, isso serve de estímulo para você continuar evoluindo. Então, além das suas qualidades, eu gostaria de saber dos seus hábitos, quais que você quer excluir, quais que você quer manter e quais novos hábitos que você quer incluir na sua vida, na sua tarefa diária. E lembre-se, algo para se tornar hábito tem que ser feito, pensado, manuseado, pelo menos 21 vezes. Se você passar fio dental nos seus dentes 21 dias seguidos, eu lhe garanto que você vai passar para sempre. Igual você faz com escovar os dentes. Mas se você fizer uma vez ou outra, você vai passar o fio dental uma vez ou outra, como a maioria faz. Então, você, para criar um hábito, você tem que pôr energia nisso. E depois desse hábito criado, por exemplo, se você criar o hábito, crer para ver, ou seja, eu acredito para manifestar. Teste isso na sua vida. Crie alguma coisa e procure manifestá-la. Tudo no universo físico é criado duas vezes. Primeiro você cria, depois você manifesta. Você entendendo esse processo, é fundamental. E lembre-se da história do executivo. Se você está certo, o mundo está certo. Até lá. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia.